Um oficial do antigo governo afegão desistiu de fugir quando estava prestes a embarcar em um avião no aeroporto de Cabul. Tudo porque recebeu uma missão de última hora, entregar as chaves do Palácio Presidencial aos líderes do Talibã. É um prazer entregar o Palácio Presidencial aos membros do Talibã e que este processo foi concluído sem derramamento de sangue. Estive no Palácio Presidencial até a partida do ex-presidente. O funcionário, que não se identificou, aparece em vídeo gravado em 15 de agosto, cercado por combatentes do Talibã. Depois que o ex-presidente deixou o Palácio Presidencial, o medo se espalhou pela maioria dos funcionários aqui no Palácio e eu mesmo decidi deixar o Afeganistão. O funcionário explicou que ao chegar no aeroporto de Cabul, para pegar o voo recebeu uma ligação do negociador-chefe do governo afegão, que já estava no Catar. A orientação era ligar para o Conselheiro de Segurança Nacional do Talibã. Fui aconselhado a não deixar o Palácio Presidencial, para que outros não aproveitassem a situação e o vandalizassem. Eu também preservei esse legado histórico do povo afegão e hoje o entrego ao Talibã. Eu os parabenizo. Esta é uma nova página na história do Afeganistão, após 20 anos de presença estrangeira e americana. Espero que isso seja bom para o povo e para todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.